Nosso entrevistado, Dona Nazaré, que é companheira... Meu amor! Amor, aí você, aí fica a sua... Meu amor! Pode dar bom dia aí pra turma, vocês estão no Facebook do Jornal de Ananideu e no Instagram do Ananideu de baixo. Pode falar com o nosso público aí, tá entrando a turma aí. É um prazer, primeiramente quero agradecer a Deus, né, agradecer o nobre amigo... Repita o fã, você vai entrar na rádio também, pode continuar. Porque esse convite realmente nos deixa honrado, pela nossa consideração que temos também, principalmente nesse veículo que nós temos, dessa responsabilidade de comunicação, jornalista, escritor, então eu me senti assim feliz por ter se lembrado, e aqui estamos juntos com essa equipe, pela primeira vez, isso pra mim é prazeroso. E eu gostaria também de aproveitar e citar que meu amor que tá do meu lado... Fica à vontade. O amor é lindo nessa fase de guerra, é ótimo. Amor é lindo. Amor cultura. É falar mais alto, né? Siné também é romântico, viu? Siné também é... É romântico apaixonado. O que que acontece? Isso é bom. O que que acontece? Nós temos... Agora, só um minutinho, Wilson. Eu quero ouvir seu amor, dona Ana Zé. Fala um pouco aí pra gente. Isso aí, você é deixado. Tá usando falando? E ele não cansa de falar, né, Zé? Ele não cansa, né? As palavras que ele sempre fala são palavras edificadoras, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dar bom dia a todos. Agradecer o convite a vocês, né? Da rádio, que nós estamos aqui de coração aberto, né? Muito agradecidos pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês, da nossa história, da história do meu amor, né? Então, é muito prazeroso e que nós possamos ter muitos e muitas outras, como posso dizer, oportunidade de estar falando pra vocês coisas boas, transmitindo coisas boas pro nosso município, né? Porque o nosso município, ele é riquíssimo, né? Tem muitas pessoas que estão aqui. Aí eu vou... Vou pegar um pedacinho. E nós estamos aqui felizes de estar com vocês. Então, eu vou passar a palavra aqui com o meu amor, que ele quer o escritor... Não, mas eu ainda quero fazer uma pergunta pra dona Nazaré. Eu ainda quero fazer uma pergunta pra dona Nazaré. Também quero. O março, 8 de março, é o dia do março. O dia da mulher é todo dia, né? A senhora tá aqui, a senhora... Eu achei que foi lá ontem, fez uma visita lá e a senhora estava lá na livraria, né? Sim. Tal, junto com o grande Wilson e tal. Qual é o papel que a senhora acha da mulher ali trabalhando na livraria? Não como esposo e tal, mas como carro-chefe. O Wilson já falou que a senhora é o carro-chefe ali da livraria. Fale um pouco dessa experiência. Eu vou falar de mim, tá, gente? Da minha experiência na livraria, no nosso projeto social que nós temos, que é uma biblioteca comunitária que nós estamos trabalhando em prol da comunidade do Cidade Nova 8, né? E nós estamos muito felizes. Começamos esse projeto através pedindo livros para todo o povo da Cidade Nova 8, né? E hoje tornou-se... Quer dizer que é doação. Vocês pedem também doação para fazer... E nós temos livros novos também, que são dos distribuidores. Vocês também vendem livros, vendem da livros. Nós temos a biblioteca comunitária, que foi necessária devido ao povo da comunidade Nova 8, né? A necessidade de ler sem custo, né? Então, esses livros nós... Só uma pergunta, dona, desculpe interromper. É para explicar para o público. Quer dizer que o cidadão chega lá, a criança, a pessoa vai lá, tem também um sistema... E também tem para leitura e para ter acesso ao acerto, tipo... Tipo, é uma biblioteca comunitária. Você chega lá, se você tem dinheiro, você leva. Se você não tem dinheiro, você leva livros também. Tá vendo, gente? Qual é o endereço do... É Cidade Nova 8, W35A, número 9. Em frente à praça... Em frente ao complexo do 8, não tem erro. Não tem erro, não tem erro. É aquela praça onde tem aquela placa da prefeitura. Eu amo a Nanideua. Eu amo a Nanideua, exatamente. Nós amamos a Nanideua. Então, é... Quem ama, cuida, né? Quem ama, cuida, né? Você falou tudo. Foi bastante favorável a todos, né? Daqui a gente está muito feliz por poder ajudar de alguma forma, através da leitura, da educação, que o conhecimento é uma coisa que ninguém rouba de você, né? Então, a gente está fazendo isso em prol de todos que necessitam de ler, conhecer. E muito tempo, a gente troca conhecimento, né? Tanto das pessoas que nos visitam, como nós também, né? E a experiência. Isso é maravilhoso. Nós estamos muito felizes de poder colaborar com a Cidade Nova 8. Vocês vendem livros, doam livros, recebem, né? Recebem também, não é isso? Fazem a doação e também recebem. É um projeto de doar para emprestar. Então, são livros que estão para ser emprestados. Você tem de uma semana a 15 dias para devolver, né? Tipo a biblioteca comunitária que sumiu, todas as bibliotecas. Nós temos só o Centu, né? Aqui, a Nanideu, nós tínhamos outras bibliotecas também, mas não estão mais funcionando. Então, a gente fica feliz por poder ajudar as pessoas. Hoje, a biblioteca de Nanideu, que é a biblioteca da Secretaria de Educação, ela está inserida dentro do prédio da Secretaria. Antigamente, ela funcionava ali, na cidade do Maguari, na Caldo Sula. Ela saiu e ficou agregada ao prédio da Secretaria, né? Essa biblioteca, para quem não sabe, ela tem um nome, né? Que é o professor Santana Marques, né? Que é a biblioteca Santana Marques, o professor Santana Marques. E muitas pessoas não sabem. Então, como se tem já algumas bibliotecas, no caso comunitário, no caso de vocês, né? Nazaril, né? Nazaril. Nazaril. O Wilson juntou os dois nomes. Exatamente. Dê os contatos, para que o nosso público possa ter acesso. O nosso telefone está tudo nas redes sociais, está no Instagram. Só um minutinho, eu vou interromper. A gente está entrando lá, estamos entrando na rádio Mega Cidade, 87,9. Já estamos no ar, viu, dona Zalé? Gente, a gente está aqui na rádio. Como a gente anunciou o programa Começando Agora, a nossa comunidade, a sua comunidade no ar, né? A gente está aqui ao vivo. A gente está aqui com dona Nazaré. Nazaré, não sei qual é a forma que ela quer ser chamada. Não, pode ser chamada. A nossa companheira do Wilson Lilares, que é o bibliotecário, escritor, coordenador da Biblioteca do Ouro. E a Nazaré também. Eu vou te falar Nazaré. Ela é jovem, bonita, aqui. Nada contra a dona, mas desculpa a intimidade, viu? A gente está aqui no ar expondo isso. Também ela é colaboradora. Ela está lá na biblioteca. É uma das coordenadoras que está lá. Ela já falou aqui para a gente ao vivo nas redes sociais, né? E quero também que ela fale aqui o funcionamento da biblioteca, como é que está. E Eduardo, será que deve dar uma palavra vir antes? Fala, Eduardo. É, eu agora perguntei para a senhora, em off, a questão do... A forma de como atua na biblioteca. Você recebe livro, dou o livro, vendem e tem também aquela facilidade das pessoas terem o livro acesso, a leitura, né? Qual é o procedimento que vocês fazem na biblioteca? Nós temos livros didáticos, temos livros de direito, temos livros de medicina, né? Tudo para ser emprestado. Você adquire o livro, tem livros também matemática, português, tem... Mas todo tipo de livros nós temos lá na biblioteca comunitária. Essa biblioteca, ela já está funcionando há muitos anos já. Não é que seja antiga. Ela tem três anos, né? Então a gente fica feliz porque a gente está contribuindo para que as pessoas tenham conhecimento de graça. Por exemplo, um livro de direito, que não é do ano, né? Mas é um livro de direito que dá para a pessoa estudar. Quem está começando tem como estudar no livro. A base, né? Que custa 300 reais, 250, 350, ele adquire de graça lá na biblioteca. Estamos aqui. A apresentação para mim foi ótima. A gente chamou o nosso escritor, o livreiro Wilson Uriari, que entrou primeiro, foi a companheira dele, mulher, Nazaré, que também é coordenadora da biblioteca. E o mês de março, o mês da mulher, para mim, mês da mulher não existe. Existe todo dia, dia da mulher. E o mês de março, que é o dia de luta, e foi ótimo sentado aqui, né, Wilson? Mês de março, sua companheira, coordenadora. Estou me assinando com ela, né? Uma mulher. Está representando as nossas mulheres. Wilson Uriari, você está agora, como a gente falou, você é nosso convidado, o doutor Nazaré também. Agradeço, inclusive, até. A gente está aqui na Rádio Mega Cidade. Wilson, se eu queria fazer as perguntas, você explana. Wilson, eu me lembro que eu passei ano passado, acho que foi ano passado, naquele igual da pandemia, e vi lá, já tinha visto falar da biblioteca, matéria da prefeitura. E aí a gente lá conversou, você falou um pouquinho do que é, aí você que vai falar, né? E eu achei interessante, né? Primeiro, biblioteca comunitária. Segundo, quando chegou lá, ali na biblioteca comunitária, nós temos o Wilson. E dona Nazaré, o Wilson, que é intelectual, escritor, daqui a pouco não vai falar. Deixa eu botar aqui, viu, gente? Quem está na nossa rede, está aqui os livros, e na rádio, na rádio você vai lá para o Facebook do Jornal do Ano em Deu, você vai para o Instagram do Ano em Deu Debate, você é comprando também ao vivo. E a gente vai ter também um comparto na TV Interação com a Ano em Deu 17, que também é outro instrumento de divulgação da comunicação do Ano em Deu. Então, Wilson, a gente queria saber mais ou menos como é que funciona a biblioteca. Dona Nazaré já falou aqui. Como é que faz? Mas também, daqui a pouco, a gente quer conversar sobre sua obra, sobre sua produção, de você ter a produção intelectual, de escrever também, de edição, de livro. Parece que você, ali você também trabalha como editor, preciso até conversar com você, que eu tenho uns livros que eu preciso mandar botar para o préu, não se falava, tirava. E eu estou aqui, vou passar a bola para o Eduardo Sileto, para não passar o dia todo falando, que ainda tem nosso convidado. Sileto, com certeza. Bom dia, Wilson. Obrigado por estar aqui com a gente, né? Prazer em novo. Pra reabertura do nosso programa. Nós que agradecemos de coração pelo convite também. Sim. Wilson, nós tivemos ontem com você. O Rui já é seu conhecido já há bastante tempo, né? Mas a gente conhece ontem. Porque é muito feliz de saber a maneira de como vocês atuam, né? Deixam, justamente, as portas abertas para a leitura, né? E isso faz muito tempo. Nosso povo brasileiro não gosta muito de leitura, né? Não é muito chegado a leitura. São raras as pessoas aí que passam o tempo todo. Principalmente agora, na tecnologia avançada aí, os nossos filhos, nossos netos, os nossos parentes, tudo com o pescoço duro aqui no celular e tal. E faz a leitura se faz necessário. No livro impresso. E é importante que a gente diga isso. Pra isso, acontece lá na livraria do nosso companheiro Wilson, a biblioteca que está à disposição da população. Não é isso? Isso. É verdade. O que acontece? Wilson, primeiro, eu vou pedir um favor pra você. Você se apresentar ao público que está aqui ouvindo a rádio. Por favor. Eu, o Wilson de Castro Linhares, carioca. Da Gema. Da Gema. Que encontrei uma grande mulher. Ah, mas ela está aqui, está aqui. Vocês estão todos, não. Todos aqui, lá. E tudo foi um propósito de Deus. Por que razão? Nas Escrituras Sagradas, nós aprendemos que Deus já se comoveu com o homem. Não convém que o homem ande só. E duas dobras, elas jamais vão ser partidas. Então, o que acontece? Deus já estava prevendo essa grande obra que estava por vir. Essa trilogia. E quando eu vim pra aqui, eu conheci uma experiência maravilhosa. Foi o que uma mulher é capaz de fazer na vida do homem. Ajudando ela a realizar um projeto que não é do Wilson Linhares como escritor. E é um projeto de Deus. E ela entendeu bem isso. Então, pra começar a fazer a minha apresentação, eu tenho que fazer esse prefácio. Porque eu somente, uma pessoa só, não consegue fazer tanta coisa assim. Então, eu como escritor, Deus já sabia disso. Dessa obra que estava por vir e que eu ia precisar muito da ajuda dela. E foi isso que aconteceu. Ela me deixou simplesmente à vontade para escrever o que Deus estava me inspirando. Sem interrupção. Sabe como é que é? A gente, como escritor, se inspira em alguma coisa. E a gente começa a escrever na hora. Eu tenho essa experiência até com o meu filho também. Ele é compositor, ele é pastor. Ele deve estar assistindo também lá em São Paulo. Ele é militar e tudo mais. Então, essa experiência de quem escreve é sagrada. É uma dádiva. Não é uma coisa escolhida por você, porque talvez, se eu escolhesse, eu já estava preocupado. Porque eu teria que me ausentar muito da presença social para poder escrever. Senão, você não conseguiria escrever tantas coisas assim. Então, eu começo me apresentando dessa forma. O Wilson de Castro Linhares, escritor que começou essa história lá na minha vida uterina. O plano de Deus é coisa interessante. Sem eu nunca imaginar que um dia eu seria escritor. Gostava muito de ler, primeiramente, e depois de escrever. Mas jamais poderia imaginar que um dia iria realizar essa grande proeza de quatro livros, por enquanto. Esse primeiro foi lançado no Rio de Janeiro. O Wilson, o autor. E o co-autor, o Hebert Vinícius Valentim Linhares, que é o meu filho. Então, tem uma fotozinha aqui do pai, o Wilson de Castro Linhares, como todo mundo está vendo. E tem a fotozinha do meu filho, que também foi o co-autor. E é interessante, quando a gente pergunta como que começou tudo isso, é através da leitura. Por isso que a gente quer enfatizar muito isso. A gente começa a ler muito. Às vezes, eu me lembro que eu ficava até duas, três horas da manhã. Eu, meu filho, lendo, lendo, compartilhando experiências, um belo dia, está ele sendo co-autor. E esse livro, todo o estilo são poemas. Esse, por exemplo, o primeiro livro lançado, foi muito interessante explicar isso. O título, Perfume de Deus, ele veio de um poema que contém 71 espécies de plantas diferentes. Todas elas aqui, eu fotografo. É tudo em cima de plantas? Não, ele tem 150 temas diferentes, mas esse foi o carrossel. Foi orientado pela editora, coloque isso como carrossel. A gente até colocou assim, as cores, as fotos, porque é um poema com 71 espécies de plantas diferentes. Inédito. 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 Aí eu falei, bom, eles descobrindo, porque eu sou autodidato, é outro detalhe, inspirado por Deus. Não sou formado em faculdade nenhuma, mas Deus me capacitou para tal. E de forma que esse primeiro livro aqui, ele tem 150 temas diferenciados. E o que inspirou a capa do livro foi esse poema, Jardim Botânico, está aqui, Perfume de Deus. E logo após, Deus me trouxe essa inspiração para lançar essa trilogia que está todo mundo acompanhando no YouTube, o Wilson de Castro Linhares. Tem um canal bem acessado, né? Bem acessado, graças a Deus. Será que parece que o pessoal nas suas redes sociais deve estar ouvindo essa entrevista? Com certeza. Porque eu coloquei... Você falou que ia distribuir aí. É, eu falei e coloquei. Espaço da mega cidade aqui, a gente está divulgando. Isso é importante. É para trazer gente que quer público. São 9 mil pessoas. É. 9 mil pessoas. E mais ainda... Mas eu mando um abraço para esse pessoal. Olha, eu gostaria de mandar um abraço para todos. A começar pelos meus filhos. Fique à vontade. Que está lá em Guaratinguetá, minha filha que já está no Rio de Janeiro. As minhas filhas. Estão atravessando fronteiras. Fronteiras, é. E tantos outros mais. Eu já passei, inclusive, em São Lourenço, onde eu fui convidado a fazer um lançamento no Parque das Águas. Eu quero mandar um abraço para todos aí em São Lourenço. Eu fui condecorado, inclusive, até na Assembleia. Olha, eu recebi um certificado. Mas que Assembleia é daqui do Pará? Não, lá em Minas. Ah, lá em Minas. Em São Lourenço. Eu fui condecorado, recebi um certificado, que eu e o meu filho fizemos esse lançamento. Eu achei, inclusive, até interessante eles terem me chamado lá e falado assim, nós queríamos dar um certificado honorífico, porque você está fazendo um trabalho de excelência aqui no nosso estado. Eu pensei que fosse uma coisa simples. Ele estava considerando uma coisa importantíssima. Por que razão? Resgatando aqueles velhos hábitos de leitura. É muito importante. E, às vezes, a gente chega em determinados estados que eles ficam até perplexos. Como esse cara é fascinado? É fissurado por leitura, porque isso já veio das bases, gente. Isso é muito importante. Então, eu quero mandar um abraço ao pessoal de São Lourenço, que deve estar acompanhando também essa reportagem aqui pela rádio. Mega Cidade. É tarde, você. A rádio é Mega Cidade. Rádio FM 87, a grande rádio. Não é porque eu estou aqui, não, viu, gente? Eu não sou nem dono da rádio. A gente está em programa. Mas é a rádio que bomba aqui, né? Exato. E no Play Store, o bicho vai para todo o Brasil. Isso vai ficar na história. Por que razão? Uma oportunidade dessa, a gente não pode desprezar. E eu agradeço muito esse convite. Por que razão? A gente vai ter mais um canal para anunciar o que é importante a leitura. Sem contar com as experiências pessoais, que todo mundo já sabe. Eu vim de um lar muito humilde. Nascemos no Gueto, na Periferia. Qual é o bairro lá do Rio? Baixada Fluminense. Mesquita. Olha o pessoal de Mesquita aí, um abraço. Eu morei muito tempo em Botafogo. Mas deixa para lá. Eu nasci em Botafogo. Eu nasci em Botafogo. E eu sou botafoguense. Eu sou também botafoguense. Sou fredor, mas fredor. Lá do Mila, ali nasci. Lá do Mila ou Sigmilha, aquela rua que tem o shopping? É, eu nasci na maternidade Magalhães. Magalhães, ele está esquecendo agora. É aquela rua por trás ali, onde tinha o Canecão que eu morava. Ah, então. É muito próximo onde eu nasci. Então, eu quero mandar um abraço também para o pessoal lá de Mesquita, Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Chatuba. Meus irmãos também estão lá, estão assistindo. E sem contar com os colegas também de quartel. O meu filho lá em Guaratinguatá. A minha filha também. E você habilitar também, né? Militar, aposentado. Da aeronáutica. Da aeronáutica. E mais ainda, a minha filha também. É um grande desafio para a mulher, né? Chegar na patente dela, a major, da aeronáutica, foi um desafio realmente impressionante. Ela teve uma dedicação extrema, né? De ficar praticamente 365 dias ali, focado no objetivo dela, que ela queria passar nesse concurso, né? Da Academia da Força Aérea. E passou junto com a turma, primeira turma de oficial aviador feminino. Olha, gente. Olha. Uma coisa magnífica, tá? Não é pouco, não. Ela é paraíso ou é carioca? É carioca. Ah, certo. Porque é uma história que incentiva muito as mulheres. Mas ela chegou a morar aqui ou não? Não, não. Eu estou aqui há pouco tempo. Eu estou aqui com menos de três anos. Ah, pô, você é caroca. Eu conheci, é uma conhecida. Eu também sou baiano. Estou aqui já um queimpo. Então, essa história é interessante. A terra maravilhosa do Pará. Já é paraíso. É, a terra maravilhosa. Não, eu continuo baiano. E fui acolhido. Outro detalhe. Eu continuo. Mancha de dedé no saio. Eu fui acolhido, foi muito interessante, pelo pessoal aqui de Ananideua, no Pará. Ananideua é uma terra maravilhosa. É maravilhosa. Eu quero deixar isso destacado. Gente, olha, eu fui recebido de uma forma muito carinhosa. Foi muito receptivo. É muito bom quando a gente chega numa cidade. É uma maravilha. Chega numa cidade, as pessoas te respeitam. Precisam dar o título de cidadão de Ananideua para você, que já me deram. Pois é. Isso é o de mim. O importante é o trabalho que a gente está fazendo. Ser reconhecido, isso é muito relativo. Eu entendo isso. Eu não poderia deixar de destacar o que aconteceu em São Lourenço, porque eu fiquei muito convidado para participar de uma assembleia. Eu falei que aqui é descontação. O entrevistado fala o que ele quiser. Eu assim fiquei tão emocionado. Não falando mal dos patrocinadores. De forma nenhuma. Não, porque ela corta a folga, né? É que ele já foi homenageado. E eu não posso esquecer também o que aconteceu lá em São Lourenço, porque eles me abraçaram de tal forma que eu fiquei até impressionado, participando de uma sessão lá com os vereadores e receberam. O meu filho também recebeu esse certificado, pelo trabalho que a gente está fazendo. É um trabalho até simples, em vista do que está sendo feito aqui. Aqui está com muita mais profundidade. E já fomos reconhecidos também pelo excelentíssimo senhor prefeito, doutor Daniel. Ele ainda inegavelmente está fazendo uma boa instação. É que foi nos fazer uma visita, fez uma homenagem, inclusive, está no Instagram, né? O prefeito. Da Diana Nideua, né? Eu vi, por sinal, não estou interrompendo. Vai entrando aí, senão eu passo o problema todo. Eu e o Luiz batendo bola, vocês têm que entrar. Isso aqui é um diálogo, é um monólogo. Deixa eu te falar o Luiz. Eu tive o primeiro contato que eu tive do seu trabalho foi através das páginas da prefeitura, que a gente acompanha, a gente acompanha como jornalista, como algo de imprensa, né? A gente acompanha todo o município, a prefeitura aqui. Está em pauta, a pauta da prefeitura hoje é uma grande pauta que o cara está fazendo muito. E eu vi através da página da prefeitura. Você vai fazer alguma coisa disso? Olha só, né? Que bom. Inclusive, como você já foi homenageado pela Câmara de Anandil, eu ainda não, né? Só essa homenagem para o dia do escritor, que foi prestado pelo equipe do doutor Daniel. A gente vai levar essas informações, Luiz, eu e o companheiro Rui Baiano, a Câmara Municipal de Anandil, porque no mês de junho eles fazem a autógrafa de o título de Homem Destaque Anandil. Geralmente sai, geralmente não, sai todos os meses de junho. E a gente vai conversar com alguns parlamentares aí, levá-lo o seu nome, até mesmo pelo que você vem fazendo e foi homenageado pelo próprio prefeito da cidade, né? Então tem tudo, né, Rui, para que a gente possa levar... É, eu acho que... Urgir, vamos dizer, urgir. Urgir a necessidade de se fazer, com méritos, uma representação que seja à sua altura. No caso, Homem Destaque Anandil, pelo trabalho relevante que você faz na leitura ao nosso público. E como eu falei agora há pouco, viu, Wilson? O nosso povo, ele é ruim de leitura, não gosta de ler. São poucas as pessoas. E você, aguçando o ego, o sentimento do jovem, a buscar novamente a leitura. Então a gente vai conversar, eu e o companheiro Rui, com alguns parlamentares, para que eles possam te visitar e dar com muita honra aí mais um título para você, que eu tenho certeza que, portanto, você, Manasaré, a própria biblioteca de vocês, possa realmente ser reconhecida como patrimônio da nossa cidade. E aproveitando o adendo, eu gostaria de deixar claro para todos os cidadãos de Ananideua, não só de Ananideua, nosso país, nós temos uma lei, é, Ruanê, todo mundo sabe sobre essa lei. E o ano passado foi contemplado, eu quero deixar isso aqui bem claro, foi uma ajuda significativa para, pelo menos, dar fúligo para a gente. Na área de literatura? Na área de literatura. Tem um projeto cultural interessante que o povo precisa saber. A lei, o ano passado, que foi aprovada, foi Aldi Blanc. Esse ano é Paulo Gustavo. O excelentíssimo senhor presidente sancionou uma lei que tem que passar pela Câmara, pelo Congresso, pelo Senado, e ele sancionou. O ano passado, o ano retrasado, 3 bilhões para todos os estados do nosso país. São 27 estados, mais um para o Distrito Federal. E chegou aqui em Ananideua, 9 milhões. Então, graças a Deus, nós tivemos uma parcela. Essa Aldi Blanc. É da Aldi Blanc. Até o Paulo Gustavo agora. Ajudou como assim? Eu fiz um investimento nessa livraria, é bom deixar isso bem claro. 25 mil reais. Vocês podem ficar assim, pasmo, perplexo. Fizemos um cálculo minucioso, a gente estava pensando que seria 20 mil. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse valor que você está falando, que você investiu na sua biblioteca, que é lindo, a gente vai fazer uma matéria na TV Internação. Foi recurso próprio ou foi dessas vezes? Foi recurso próprio. Olha o que Deus fez. A gente estava com o dinheiro reservado. Como todo mundo sabe, sou funcionário público. Sou uma pessoa muito precavida. E eu estava combinando com o meu amor de fazer viagem. Vamos passear, né amor? Agora chegou a hora que você trabalha com 13 anos, gente. 13 anos. O pessoal lá já tudo que me conhece, tem pessoas vivas ainda. Sabe disso. Eu tentava trem de madrugada. 13 anos. Comprei meu primeiro imóvel, mas não tinha dizer mal de ano. Você tem como falar isso em público, ao vivo, tá gente? Porque isso é verdadeiro. Não é debagogia. Então, o que acontece? Quando você começa a ter esses projetos na vida, que você começa a visionar o futuro, você abre um precedente impressionante. Quando alteramos o plano de viajar, com o dinheiro que eu estava reservado, Deus colocou assim, eu quero que você implante uma livraria aqui. É um oásis no meio do deserto. Vocês vão entender. Eu costumo escrever muito em metáfora. É um oásis no meio do deserto. Eu vi a escassez que tem aqui de biblioteca, de livraria, coisa que no Rio de Janeiro a gente tem muita referência, do exército, da marinha. Da aeronáutica, inclusive do brigadeiro Newton Bragan, meus filhos estudaram, enfim. Aí eu falei assim, não, amor, vamos mudar, vamos alterar o nosso projeto. Não vamos viajar, não. Com esse dinheiro que estava reservado, nós alugamos a esse ponto, e é bom deixar isso claro, alugamos o ponto, e começamos a fazer um investimento para poder ter cara, característica de livraria. E característica também das personagens. Porque tudo que a gente investe tem que deixar a nossa cara. É casa, é estabelecimento. Isso são os grandes investidores que fazem isso. E eu comecei a ver, piso não tinha, banheiro não tinha. Eu comecei a falar, amor, a gente vai ter que fazer um investimento aqui altíssimo, para abrir uma livraria. E nessas despesas, 10 mil, 20 mil, meu amor, contribuindo, quase 30 mil, todo mundo dizia assim, cara, comprou esse imóvel. Não, nós não compramos. Queríamos deixar o espaço à altura para se abrir uma livraria, para deixar as pessoas à vontade, ter um ar-condicionado, ter bancos para as pessoas sentarem, fazerem pesquisas, prateleiras, não tinha nada disso, nós tivemos que investir quase 8 mil reais de prateleiras, para vocês terem noção, computador, impressora, porque a gente trabalha inclusive até com informática, moral da história. Ninguém podia estar entendendo o que aconteceu com o Ilson e em NASA, o que o Ilson está fazendo? Olha o que Deus fez, a pergunta dele é própria. Mas você já estava com esse projeto da Lei Rouanet em mãos? Não. Cinco meses depois, tomamos conhecimento dessa lei, fizemos parte do projeto, é muito simples, é muito simples, vocês entram no cadastro, abrem lá, Lei Rouanet, esse ano vai estar com o nome Paulo Gustavo, você pode fazer o teu cadastro em casa, a começar pelo CPF e tal, depois de aprovado, você vai apresentar as documentações, o projeto feito, que já estava pronto, depois de cinco meses, o projeto já estava pronto, nós já tínhamos investido, o espaço ficou com outra característica, outra cara, quem vem entrar lá vai ver, nossa, olha que coisa linda, aí Deus vem e recompensa, isso que eu quero deixar claro, quando todo mundo não estava entendendo, meus filhos não estavam entendendo, o que é isso que meu pai está fazendo, o dinheirinho todo dele está investindo ali, aí Deus foi e deu a resposta, Lei Rouanet, nos devolveu todo o investimento que precisou, gente, é maravilhoso, é sinal que a cultura, tem que ter cultura no país, não é isso? Isso. Tem que ter cultura, e a cultura de várias formas, ela vai na questão do livro, da música, da dança e tal, então, quem combate a cultura, quem tenta limitar a cultura, para mim, é um, sei lá, então está provado aqui, é o Nécio, é um investimento na cultura, pelo Estado, tem que ter, e pela administrativa privada também, mas continue. Tem uma frase, que eu me inspiro muito, o que que, nós temos que dar para o Estado? O retorno. É, tem uma frase, o povo, tem uma frase que diz assim, nós não temos que ficar preocupados, o que que o Estado tem que fazer por nós? O que que nós podemos fazer para o Estado? É uma expressão muito linda isso. Então, eu vejo muitas pessoas cobrando de político, do poder público, e a gente fica de braços cruzados, nós temos que começar a fazer. Aí sim, diz que um andorinha no faverão, mas faz sim, a partir do instante que a comunidade, entendeu e abraçou, inclusive até a Guarda Nacional, começou a investir, 250 reais, para começar com as prateleiras, aí depois a comunidade investiu quase mil reais, para a gente fazer uma biblioteca pública comunitária, né? Não é uma biblioteca comunitária, mas é pública para o público, para a comunidade, funcionando 24 horas por dia, como em São Paulo, isso foi uma coisa inovadora, mas você vai deixar esses livros assim, expostos? Sim, porque a gente precisa criar uma nova mentalidade. O Wilson, deixa eu te falar, senão você vai falar todo o assunto, e a gente precisa ir em outro bloco, se ele vai falar alguma coisa, parece que ele vai pedir um intervalo aí, para a gente beber um rato, mas aí, tem outras perguntas, isso aí abriu um universo grande no debate aqui, é um espaço interessante. É verdade. O Wilson, Nazaré e Rui Baiano, a gente vai para um breve intervalo, e a gente volta já já. Ah, é isso. É breve. Gente, aqui nas redes sociais, deixa eu explicar, se tiver pergunta aqui, depois a gente vai passar, ou a gente responde, se for diretamente para a gente, ou para o Wilson, a gente passa para ele, aí a gente dá o e-mail de vocês, está bom? Agora não dá para a gente, a Dinâmica está respondendo, não dá, não dá, até porque a menina da produção não está aqui. Eu vou beber, gente, eu vou beber uma água aqui, e tal, até breve. Deixa aí o, deixa o pau quebrar, que a gente está pagando nada na internet, deixa aí o povo ver. Olha, se quiser continuar falando para o público na internet, fica à vontade, viu? Fica aí vocês aí, que eu vou beber uma água. Tá bom, obrigado. Mas pode continuar falando para a internet, Facebook. Então foi realmente gratificante, isso nos deu ânimo, foi uma injeção de ânimo, que nós não estávamos fazendo nada de errado. A gente estava fazendo uma coisa certa, mas só que é através da fé, porque fé é quando você tem confiança naquilo que você não está vendo, e foi isso que aconteceu, porque se dissesse assim, o Wilson está tirando 25 mil reais, mas a lei Rouanet vai te trazer retorno, não foi assim. nós fizemos tudo, investimos tudo, cinco meses depois, é que ficamos sabendo. Você sabia que você pode ser amparado por uma lei, que é Paulo Gustavo, é o Di Blanc? Ela falou assim, como assim? Você tem que fazer isso, isso, e vamos fazendo passo a passo, como agora esse ano. Já foi aprovado em Brasília, agora só está faltando abrir o edital. São os editais. Um é o Di Blanc 2, e o segundo é Paulo Gustavo. Então, a verba que vai vir para esse incentivo, é só vocês entrarem lá no edital, e observar em que parte que essas verbas podem custear esses projetos. São projetos sociais interessantíssimos, gente. Eu fico tão feliz quando eu vejo jovens chegando lá, nos abraçando, vocês estão nos ajudando a realizar os nossos sonhos, como um jovem, eu quero depois deixar, eu esqueci o nome dele agora no momento, um jovem que passou na faculdade, no Rio Grande do Sul. Ele veio na livraria, e me deu um abraço gostoso, apertado, com lágrimas descendo nos olhos, no rosto, e falando assim, quando eu vi um ano passado aqui, 2020, que você me colocou tantos sonhos na minha cabeça, eu fui para casa pensando, eu vou fazer a diferença. E ele fez uma prova na faculdade, no Rio Grande do Sul, e passou, e já estava de mala, pronta para viajar para o Rio Grande do Sul, fiquei emocionado. Um outro que passou no concurso público, um outro que passou no Enem, quer dizer, vários, estou falando outros que passaram no Enem, que passaram, olha, não é gratificante, não é encher o bolso de dinheiro. É o que meus pais me ensinavam. Muitas das vezes, o conhecimento, ele vale mais do que qualquer fortuna, porque ninguém rouba, e te dá dignidade, te dá honra, te dá moral, o serviço que a gente está fazendo aqui, todo mundo está sabendo que nós não somos um explorador, tem um outro nome que eu costumo falar, uns mercenários, nós não somos mercenários. As pessoas até dizem assim, cara, um livro desse caro, de medicina, 300, 400 reais, você está emprestando, tive até uma certa dificuldade para a pessoa devolver, mas que essa Deus devolveu. Livro de direito, vai do MECO, 400, 300 reais, e você precisando de dinheiro para pagar o aluguel, e você não cobra nada, agora a gente vai estabelecer pelo menos um valor simbólico para a gente manter esse projeto. quando as pessoas entram lá, mas agora ele está vendendo, não está vendendo, mas tem que explicar, nem a Amazon, e outro detalhe, deixa eu colocar isso aqui bem claro para vocês entenderem, eu fiquei triste, eu não sei se isso é verdade, mas a Amazon está fechando as bibliotecas, o trabalho de livraria para o supermercado, eu não sei se isso é verdade, mas eu fiquei triste, né? E foram muitas que fecharam também. Muitas que fecharam, parece que a gente está indo na contramão da multidão, por que a gente acredita? Ó, primeiro, uma frase interessante, primeiro deu, né? Segundo, uma frase interessante, Bill Gates, gente, vamos ler, vamos pesquisar, Bill Gates, o criador da Microsoft, ele poderia divulgar por causa própria, o que ele fala? Meus filhos têm computador sim, óbvio, mas terão que ler livros físicos, aprendam isso, livros físicos, você pode ler a qualquer hora, em qualquer lugar, tem regiões que não têm internet, tem regiões que têm queda de energia constantemente, aqui não, pode terminar a energia, ficar na escuridão, mas você acende uma vela nesses lugares, Ribeirinha, Quilombola, você acende uma vela e continua lendo. Então, o Bill Gates poderia estar divulgando por causa própria, falando assim, pô, eu sou o criador da Microsoft, todo mundo tem que ter livro, só e-book, mas não é verdade, o livro físico vai permanecer sempre, tanto é que é a prova, três livros, esse primeiro aqui dedicado aos meus filhos, Preciosidade, dedicado aos meus filhos, esse segundo, dedicado aos meus pais, olha, eu não poderia esquecer dos meus pais, é de que fizeram a diferença, se os meus pais não tivessem a conduta que eles tiveram, que tiveram, eu não chegaria a ser esse homem que sou hoje, e esse aqui dedicado ao meu amor, está aqui, o meu amor, o último, que inclusive fala sobre o Covid, quem entrar lá no YouTube vai ver uma resenha do professor Wagner Ferreira, que ele falou sobre esse livro, que ele vai ficar na história, em cada século nós passamos por uma pandemia, a última foi Alberto Arraste, perdeu a filha dele e não pôde, eu sei por também, ele estava na cidade isolada, e nós estamos vivendo isso na política do céu, então esse livro aqui está falando sobre isso. Isso quando começou o impresso, desde a época da primazia da humanidade, os pergaminhos, é isso? e o impresso se manteve e nunca vai acabar. Então, as pessoas que pensam, ah, porque chegou a tecnologia, chegou a internet, o avanço tecnológico, os jornais impressos vão acabar, os livros vão acabar, mero engano, né? Agora, que estão se fortalecendo. Quando nós começamos agora, infelizmente, que Deus nos deu, nos concedeu, essa pandemia que assolou a humanidade toda, que muitas vezes foi permissão de Deus para que a gente possa entrar no ar, rádio? Beleza. Pois é, minha gente! Olá! Estamos de volta com o nosso programa A Comunidade Está No Ar, aqui na Rádio Mega Cidade, 87.9, no daio do seu rádio. Estamos com a presença do nosso companheiro Wilson Linhares, a sua esposa Nazaré, e também com a apresentação do nosso companheiro Rui Baiano, que foi tomar um cafezinho e uma água lá no acorde, justamente com o companheiro Kleber Góes. Kleber Góes, o homem do Planalto, em tempos passados, todas as vezes, viajar para Brasília, claro, para resolver os problemas da nossa rádio aqui. E a rádio está no ar, há muito tempo, eu já passei por aqui há 11 anos, trabalhei na rádio, deu um intervalo, deu uma saída, fui buscar novos horizontes, estamos de volta aqui, e sempre na companhia do nosso companheiro Kleber Góes, lá no Aquário, e... sabe o quê? Mais de 25 anos, mais de 20 anos no ar, não é isso, Kleber? Mais de 20 anos a nossa Rádio Mega Cidade no ar. É a mais antiga do município de Anandêua, é a primeira rádio legalizada, nós temos três rádios, que é a Rádio Mega Cidade, FM, nós temos a Cabanos e a Distrital, não é isso, Kleber? Todas com a mesma frequência, todas com a mesma frequência. E é a outorga pelo governo federal, e a gente continua, nesse trabalho, levando a comunicação, nós temos uma grade de programação bem diversificada, e a gente continua, graças a Deus, levando e trazendo vocês aí no nosso primeiro programa. Amém, obrigado. É um prazer. Então, pode dar sequência. Pode dar sequência. Eu estava aqui conversando com o nobre amigo, a importância de a gente ter conhecimento. Por que razão? Às vezes a gente ignora tanta coisa e perde muitas oportunidades. E Deus tem me aberto à mente para esses detalhes, a Lei Rouanet foi fundamental para a nossa ajuda. Por que razão? Porque eu fiz um investimento de 25 mil reais naquela livraria. As pessoas ficaram estarecidas. Como pode o cara fazer um negócio desse? Como todos sabem, eu sou funcionário público aposentado. Eu sou um cara muito econômico. Então, eu vou ajuntando meu dinheirinho, meu dinheirinho. Quando eu cheguei nessa idade, 64 anos, na época que nós começamos, eu estava na hora de passear um pouquinho, porque eu nunca tirei férias. Minha vida foi só trabalho, trabalho, trabalho. Aí, meu amor, falou assim, agora está a hora de a gente descansar só para passear. Aí, Deus falou assim, nananinha, não é nada. Nananinha, não. É, nananinha, não. Você vai continuar trabalhando, saúde, vigor, estou te livrando das pestes, das doenças, do Covid e tudo mais, então, não vai parar. E, mesmo assim, se eu tivesse viajado, se eu tivesse desobedecido, eu ia ficar no mesmo caminho. porque os cruzeiros foram cancelados, os voos, né, nos aeroportos. Olha como é que Deus faz as coisas precisas. Só que essa lei, eu olhei, que me trouxe o retorno, eu não sabia nada disso, trouxe o retorno. Uns 25 mil que nós investimos na livraria, nós tivemos o retorno. E por isso que eu queria que vocês todos acompanhassem essa lei, que o ano passado foi o nome Aldi Blanc, e esse ano vai ser Paulo Gustavo, para que vocês possam também investir em programas educacionais, que isso é muito importante, programas sociais, não é só na livraria, não é só em biblioteca, mas tem muitas outras áreas sociais que a gente pode ajudar as pessoas, principalmente essas pessoas excluídas, Ribeirinha, também lá na Quilombola, onde a gente não tem livraria, ou então é escasso. A gente precisa fazer isso, essa ferramenta é muito importante. Eu vou contar uma experiência para vocês agora recente, até para aqueles que querem levar um conhecimento a sério, profundo. Chegou um jovem lá, aproximadamente 25 anos, ele deve estar assistindo isso, e ele chegou para mim a semana retrasada e falou assim, Wilson, eu assisti esse projeto teu e me veio algo que é desafiador. Eu falei, o quê? Eu quero montar essa biblioteca. Ele falou, o lugar onde é muito humilde, quase você não vê nada. Só que quando eu comecei a ler as escrituras sagradas, preste atenção, o que esse jovem falou para mim, e eu passo aqui no público. Só que quando eu fui ler as escrituras sagradas, eles não sabem ler. como que eu posso ler as escrituras sagradas, que é o best-seller, como qualquer outro livro, se eles não sabem ler, então o processo inicial, eu estou passando um recado aqui para todas as entidades, ecléticas. Como que você vai poder falar de alguma coisa que você sabe, que você conhece, mas que o outro não conhece, ele não vai entender nada, vai ser um desperdício do tempo. Você vai fazer um sermão bonito, mas ninguém vai entender. Então, ele falou, eu quero começar nas bases. Eu quero primeiro pré-alfabetizar pessoas idosas, crianças, com 7, 8 anos já entraram, pessoas com 13 anos na nossa livraria que não sabem ler. Eu fiquei perplexo. Aí eu falei assim, eu vou te dar apoio. Olha, eu gostaria que todas as autoridades, o meu poder público, entendesse essa necessidade. Ninguém quer aparecer. Eu não tenho necessidade de aparecer. O trabalho que a gente está fazendo lá é um trabalho modesto, simples. A gente não quer holofote. A gente só quer reconhecimento de que realmente, a gente pode fazer muito mais e juntos somos mais fortes. Ô, Ilson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É o seguinte, a Nazaré, que é uma mulher jovem, está chamando de dona, não pode chamar de Nazaré, é todo respeito. Entendeu? Ela falou sobre o trabalho que vocês fazem, mas quando ela falou, ela falou para as redes sociais. E agora você vai falar aqui para o público, ouvinte da rádio também, as redes sociais. Qual é a dinâmica da biblioteca? A biblioteca é uma biblioteca, é uma livraria, parece que tem três ou quatro atividades ali dentro. Primeiro eu queria saber, você falou do estudante que não sabe ver essa coisa, mas tem uma turminha toda que sabe ver estudante, que quer fazer a pesquisa, ele tem acesso, não tem o dinheirinho no bolso para comprar ali, vocês já falaram disso. Qual é o primeiro acesso? O cidadão, a criança vai lá, o adolescente, ou a pessoa madura, como é que ele entra e consegue ter acesso? A primeira coisa que eu queria fazer, eu pego, aí eu faço a segunda. A pergunta para ser respondida, eu tenho que começar nas bases. Por exemplo, a livraria foi o primeiro processo, o plano A. Aí temos alguns distribuidores, de vendas, e outras mais. Tivemos um distribuidor que acreditou na nossa livraria, porque ainda tem esse processo. O distribuidor não quer deixar livro por consignação, como a livraria que está começando. As mais antigas estão quebrando, estão deixando dívidas na praça. E como é que essa distribuidora, uma livraria nova, sem nos conhecer direito, aí ele acreditou. Quero dar um abraço para o França, o França deve estar assistindo isso. Ele que nos abasteceu, a priori. E depois veio a ideia da biblioteca comunitária. Agora, está pensando que é fácil? Antes de dar essa resposta para ele, para montar uma biblioteca comunitária, eu tive que fazer um trabalho interessante. Ir de casa em casa e conversar com os moradores. A necessidade de se jogar em torno do complexo do 8. Eu quero também parabenizar os moradores. Eu fui de porta em porta, eles olhavam para mim, olhando meus olhos, que isso é importante, para que não tenha nenhuma suspeita de demagogia nos meus olhos. Eu quero mostrar para vocês por que eu sou apaixonado por livro. Porque livro fez uma revolução na minha geração. E isso está notório. Qualquer pessoa pode confirmar o que eu estou falando. Mas não joga livro fora. Sabe por quê? Pode não servir para ti, mas vai servir para alguém. Estou passando um recado para todos os demais. Não é só para a comunidade da Nanideua, em Belém, Pará, não. Estou passando para todas as pessoas. Não joga livro fora. Como às vezes eu vejo pessoas jogando livro fora, no lixo, para reciclar, eles não façam isso. Porque pode não servir para ti, vai servir para alguém. Essas pessoas, esses vizinhos entenderam. Aí começamos a montar a biblioteca. Bom, a resposta. A biblioteca pronta, com livros didáticos, as pessoas chegavam lá e procuravam saber. Porque são seis, são sete, como se diz, prateleiras. Sete prateleiras. Um monte de livros e a gente não estava entendendo. O que é isso? Aí começamos a explicar. Isso aqui é uma biblioteca comunitária. Você pode levar até cinco livros. Não é outra branquinha. O primeiro foi a branquinha, que foi o primeiro projeto das Forças Nacionais que nos ajudaram, com 250 reais. Depois fizemos a segunda com a comunidade e contribuiu. Mas esse processo foi interessante porque, primeiro, eles tinham que acreditar e depois abraçar o projeto, a ideia. Aí, depois das prateleiras todas prontas, inclusive a ajuda da comunidade, é bem claro a gente deixar isso para não cometer nenhuma injustiça, aqueles livros ali começaram a chamar a atenção. As pessoas passavam e não entendiam nada. O que é isso? No início, a gente trazia para fora os 300 livros. Quando chegava de noite, a gente botava para dentro da livraria, era um desgaste. Eu já estava com a coluna, meu amor, já estava com a coluna já desgastada e eu falei assim, amor, Deus está nos dando uma ideia. Vamos deixar esses livros aqui. Está crescendo. A contribuição está crescendo tanto que a gente não tem livro nem para deixar mais aqui lá de dentro da livraria. Aí teve essa ideia. As dificuldades também nos exigem de ter ideia. Vamos deixar aqui. Mas ninguém vai roubar? Não, ladrão não vai querer. roubar livro porque vai ter que mudar de profissão. Alguns procuram e falam sobre isso. E aí esses projetos começaram a chamar a atenção porque associavam livraria e biblioteca. E os alunos, principalmente do colégio público, eu achei interessante, que eles levavam cinco livros para casa. Só faziam um cadastrozinho simples na nossa agenda. Os pais olhavam assim, emprestados, de sete a quinze dias, traziam de volta. E até, se for necessário, se precisar, fica mais tempo. Às vezes a pessoa não vai ler em sete dias, nem quinze dias. Aí eu falava para os alunos, pode ficar certo, se ultrapassar, não tem problema. Aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Impressionante, os pais ficavam assim, perplexos. como é que você pegou esses livros? Sem custo. E teve até uma mãe que ligou para a nossa livraria, pensando assim, será que meu filho levou esse livro indevidamente? E eu falei assim, não, esse projeto realmente é com essa finalidade. Aí sim, alguém lá em Belém, um doutor formado, ele pediu para reservar o nome dele, formado inclusive na França, o senhor deve estar assistindo isso aí, ele fez três faculdades, quando ele entrou nas minhas redes sociais e viu essa iniciativa e viu essa paixão que eu tinha, eu falei assim, não, eu quero ajudar esse projeto. Ele se deslocou de Belém com livros acadêmicos e a gente jamais poderia imaginar que iríamos chegar a esse ponto, livros acadêmicos, livros de direito, de medicina, de enfermagem. Aí aquilo realmente me deixou comovido, eu falei assim, poxa, eu agradeço, doutor, por você estar acreditando nesse projeto. Por isso que ele fica agora assim, à vontade, quem quiser lá fazer uma visita à nossa livraria vai ver como funciona. Silé! Está bebendo, mas vai falar? Silé está bebendo água aqui do estúdio, viu? Eu estou tomando água aqui porque eu estou ingerindo aqui toda essa coisa de maravilha, né, que o Wilson está colocando quando eu falei aqui e dizer, viu, Wilson, eu acho que tudo aquilo que você se propõe a fazer, como você, você é um autodidata, né, isso é um dom que você traz desde o berço. isso aí vem realmente contemplando a gente. Eu quero te agradecer, viu, a tua participação aqui com a gente. Mas eu quero que a gente siga um pouquinho, não vai entrar a surpresa aqui para a gente. Agradecer a tua presença, a participação de vocês aqui com a gente. Obrigada, nós te agradecemos. Aqui na Rádio Mega Cidade e o espaço está todo aberto para vocês, o dia e hora que vocês quiserem chegar aqui. Nós temos também as nossas redes sociais, nós vamos manter viva, inclusive esse intercâmbio que a gente está tendo a partir de agora. Eu estou militando muito também na área da região das ilhas aqui de Ananandeua. Nós somos 14 ilhas, 12 ilhas habitadas. E já temos dois exemplares que falam sobre Ananandeua. É do asfalto ao trilho, do trilho ao asfalto, que é da Gimbenimente. E temos também os prefeitos de Ananandeua, de autoria do Jorge Granin, que foi fundador do nosso jornal de Ananandeua. Você tem esses livros? Não. Eu vou doar para vocês. Já tenho uma doação. Vou doar para vocês um exemplar de cada livro. Esse homem aqui é... Eu só queria fazer outra pergunta porque eu tenho uma surpresa para vocês. Talvez vocês tenham visto lá que a gente anunciou. Quem vai entrar agora, aí você vai ficar um pouco conversando. É o secretário adjunto de educação de Ananandeua. É o Dr. Fábio Moura. Ele é secretário adjunto do município. Depois da lei é o segundo nome. E aí já é comunicação. A gente bate um palco e depois a gente entra com ele. Mas pelo menos dez minutinhos para você ficar aqui. Você está entendendo? Eu só queria perguntar uma última coisa para o Nilson. É o seguinte, a pessoa também que quiser comprar livro. Vocês vendem livro? A revistaria e a revistaria e a revistaria e a biblioteca comunitária. Só para terminar, eu acho que antes da pandemia, não me lembro se foi em 2018, 2019, teve um encontro nacional de bibliotecas comunitárias aqui no Pará. Nacional, bancado pela CIA. Vocês conhecem o movimento, né? E a nossa empresa, então, pequena empresa de produção e eu fiz a cobertura da nossa empresa. Fez tanto de jornalística, de divulgação, tal, tal. Foi muito interessante. Foi aqui no Pará. Eu não me lembro se foi em 2018, gente, ou em 2019. Foi antes da pandemia. Foi um grande encontro. 2018. É, porque 2019 já começou a fazer. Eu tenho até as estamparias, foi minha empresa que fez. Está entendendo? Minha empresa não, é um negocinho desse tamanho. Então, a gente descobriu. Foi muito interessante, não é, Wilson? Porque, foi muito interessante porque veio gente de todo no Brasil que mexe com as bibliotecas comunitárias. Gente de todo. Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. E esse pessoal, eu não sei se continuar, financiado culturalmente pela C&A. É um projeto. Aqui no Pará, eu não tenho acompanhado. Depois eu não acompanhei mais. Mas talvez seria interessante rearticular isso. porque quando nós começamos foi 2019, setembro, final de setembro, princípio de outubro de 2019. Então, está bem recente. É bebê ainda. É isso. É mais um trabalho que eu vou convidar agora, só um minutinho, dá o intervalo que depois vai entrar o secretário de educação de André Ndeu. para a gente ajeitar e tal, e matizar o... Tá bom? Beleza? Flávio, isso aqui, eu vou pegar uma cadeira para você. Prazer. Muito bem. Muito bem. O secretário de educação já está bom. É isso. É isso. Estão conhecendo principalmente. Tudo bem? Flávio, deixa eu pegar... Flávio, deixa eu pegar... É melhor fazer... É isso. Você quer... A minha família também é cheia de militar. Eu pulei na academia. Eu tinha... Academia não, da escola. Eu fazia escola militar, pulei, os dois irmãos ficarem. Um é capitão, o bajão, o outro já vai passar até para ter de coronel. O meu pai foi coronel, eu tenho um tio que foi general. Oi, sacerdote. Oi, Liso. Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Leve em quantos minutos. Aí você fala, entrar no áudio. Gente, a gente está ao vivo aqui na rede social, batendo um papo. Chegou agora no estúdio aqui, você está aí vendo. Olá, pessoal. O Fábio Moura, doutor Fábio Moura, doutor Fábio Moura, como a gente anunciou, é o secretário adjunto de educação de Ananideu. É o segundo homem que manda. Eu sou mandado. Eu sou mandado e muito bem mandado. E o interessante aqui é que a gente está... Não foi nem combinado, porque quando eu chamei o Wilson, eu estou falando para vocês, a ficha caiu agora. Quando eu convidei o Wilson, eu sempre olhava ali, eu sempre olhava ali e falava, porra, eu tenho que chamar, se a gente está começando, recomeçando o programa, eu tenho que chamar a turma da comunidade. Porque a ideia aqui, todo o pessoal vai, está ouvindo a rede social daqui a pouco, a ideia é conversar com a comunidade, trazer gente da comunidade. E a turma da biblioteca é o representante, e aí está todo mundo ali na sua biblioteca. Estudante, intelectual, professor, curioso, juiz, juiz. Se fosse combinado, não ia dar certo. O Fábio também é advogado, tem um grande escritório aqui, lá em Belém, na verdade, depois ele vai falar isso tudo. E aí não combinei, na verdade, pegou e disse, tem que ter comunidade e tal, porque a ideia do programa é eles trazerem a turma da comunidade aí, e eu não... E é biblioteca, né? Esse pessoal que está na rede social, gente... Agora, Fábio, vamos conversar aqui na rede social, é que é bom, se apresente aí para a turma que está na rede social e tal. Tudo bem, pessoal, bom dia, primeiramente a todos, primeiramente é uma satisfação estar aqui com vocês, meus amigos, nesse programa, de poder contribuir, com informação, é muito importante a gente levar a informação para a sociedade, para a comunidade, como um todo, já quero me colocar à disposição, como cidadão, amanideuense, como advogado, militante, que desde quando eu me formei, a minha profissão na qual, muito embora eu sou corretor de imóveis também, mas eu adotei a advocacia como o meu pilar, do meu sacerdócio profissional. E me coloco à disposição como advogado, como amigo, e hoje estou como secretário adjunto da Secretaria de Educação, para ajudar o governo do doutor Daniel nessa administração dinâmica que ele vem introduzido no município desde o dia 1º de janeiro de 2021. Doutor Fado Moura, a gente está aqui, como já te falei, com o Wilson Gares, Nazaré, que é a companheira daquele esposo também, atua lá na biblioteca junto, eles tocam essa biblioteca interessante. Eu estava pensando aqui, quando eu cheguei aqui no município, tinha uma biblioteca, depois sumiu, e eu pensei aqui, tirando o shopping, eu não sei nem se esse shopping daqui tem biblioteca, ou não, tem biblioteca, desculpe, tem livraria, biblioteca tem, o município tem, não tem livraria, parece que depois do shopping só ficou você, tem outra livraria, você que é mais da... Tem uma banca de revista ali da Praça Flônico Vicente, mas não é, não funciona como livraria. Não, não funciona, não, só a questão de vocês, e da Fátima Ponsa, que é aquela biblioteca comunitária. É, mas não é livraria, estou falando livraria. Ah, livraria não, só de vocês mesmo. Eu estou falando livraria, porque quando eu cheguei aqui no Pará, a pedir, tinha agentes, ele vai agentes, 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 famosa agentes, eu era criança, famosa, pode ir à campo, e aí quando eu cheguei aqui, eu vi a situação, e fiquei meio duro, durando e tal, eu saí de uma relação de amor igual a você, e vim para aqui atrás de um amor. O dinheiro foi, foi acabando, eu era produtor, vendia, foi acabando, eu fui ficando aqui, aí zerei. Você é o amor de dinheiro. Aí eu tenho que ganhar algum dinheiro, só para contar essa história aqui, eu tenho que ganhar algum dinheiro, eu tenho que levar, eu nunca fui... Mas o amor é a base. É, é base. Mas eu vim por uma boa, eu parei no Pará por uma boa, aí veio a chuva, menos açaí, tacacaca que tem o do tombo, aí o resto o peixe frito adoro. E está todo mundo me zoando, me perdoa. Conheci uma paraense, parou, ficou, tomou, saiu, não sai mais. Eu pensei, então rimou. Aí, deixa eu te falar o que aconteceu. Eu digo, porra, eu tenho que fazer alguma coisa, sempre fui virado e tal, aí eu fui lá, batilhar jeans, aí eu digo, porra, eu preciso vender os livros aí, era certíssimo e tal, eu preciso vender os livros e tal, porque você falou da confiança. E aí, como é que a gente faz? Aí os caras chegaram, vem cá, tem um setor de consignado, você pegava os livros, assinava, não pagava nada e vendia. Rapaz, era um grande trabalho, além de fazer tudo, o cara tinha, que ele começou assim, o velho gente, ele estava na ditadura, e aí ele não conseguia, porque ele estava sendo perseguido e tal, e ele vivia vendendo o livro. Eu li, depois eu vi essa história, entendeu? E aí, mesmo assim, ele não esqueceu desse período, ele abria, quem quisesse pegar o livro, vender, consignado, e sem pagar nada, você está indo, claro, tinha os esquemas dele lá. E aí, eu passei quase um ano, eu me lembro que depois de um tempo, eu vendi tanto livro, que a Boitempo, que é da filha dele, que eu comecei, eu virei representante da Boitempo, na Bahia, e depois eu voltei para a Bahia, e me deram a representação da Boitempo. E eu vendi, ganhei, você sabe que a margem, o percentual é 40%, o livro, o vendedor, ele pega 40%, você está entendendo? A gente não pagava imposto, não pagava nada, não é vocês lá, vocês tem sede para pagar, tem isso, é 40%. Rapaz, tinha a época, não é brincadeira, eu, como fala na Bahia, eu ficava bonitinho de bolso, por tanto vender livro. Eu passei os dois anos nesse ramo, também eu tenho um livro, depois comecei a escrever livro, montei uma pequena editora, mas eu não sou a pauta, a pauta aqui é o secretário de Educação, e o nosso amigo, o Solari, e o Alain Zareff. Abrindo um parênteses, 40%. Vamos entrar no ar, viu gente, na rádio. Não, pode continuar. Olha, estamos no ar, voltando aqui no ar. Hoje, a gente está entrando no ar, de novo, já do nosso companheiro, o secretário adjunto, Fábio Moura, secretário adjunto, da Ex-Ruiz, da Municipal de Educação, né? Dia Ananiseira, né? A gente... Obrigado pela vida, viu Fábio. Obrigado, Fábio, obrigado, Fábio. E, está junto aqui, a gente estava conversando há pouco, viu Fábio, daqui a pouco o Fábio entra, que radialista já na dia fala demais, não é? Escritor, então fala. E aí, gente, a gente está aqui nesse programa, a voz da comunidade, ele está começando agora, é o programa que a gente quer trazer à comunidade para debater. E a gente trouxe aqui o Wilson Liat, que já deu um show de intelectualidade, de formação, de tudo aqui, depois a gente vai passar o VT, vai passar o VT na TV Internação, e estamos aqui com o secretário de Educação, que também cola muito esse livro de educação. Secretário, faça sua apresentação aqui para os ouvintes da Rádio Mega Cidade. Olá, meus amigos ouvintes, bom dia, bom dia a todos, bom dia, meus amigos aqui presentes, o Rio Baiano, o Celé, para a gente é uma grande satisfação estar aqui com vocês, para a gente dialogar, discutir sobre os problemas da comunidade, de Ananideu, falar um pouco de educação, falar um pouco da nossa perspectiva para o município de Ananideu, hoje, como você bem falou, sou secretário de Junto de Educação, ajudando a fortalecer esse governo do Dr. Daniel, o governo dinâmico, que vem aí com muito trabalho, Dr. Daniel aí, que vem despontando com a sua gabardia, de promissor de um grande gestor municipal, que ele vem se revelando, surpreendentemente para todos nós. E também, Maiano, nós atuamos como advogado, como falei ainda há pouco, foi o sacerdócio que eu escolhi, a minha professora... Dr. pode falar para ali, que o público está a te ver. Opa, que eu... Estamos aqui ao vivo também na internet, né, pessoal? No Instagram e no Facebook. No Instagram e no Facebook. No Instagram também, estamos ao vivo ali também. Mandar um abraço aqui para a nossa equipe, lá da secretaria, lá do nosso gabinete, o Anderson, que deve estar nos ouvindo certamente, dar um abraço lá para a Stephanie, para a Rafa, para todo o nosso jurídico, da Secretaria de Educação, e para todos os nossos servidores, como um todo do município de Ananideu. Mas, Baiano, como eu falei, nós atuamos na advocacia, eu já atuo já, profissionalmente, já há mais de 15 anos, como advogado, extra-profissionalmente, que eu comecei desde os meus 12 anos de idade, junto com o meu pai, no escritório de advocacia, como um office boy, e aí, peregrinei pela faculdade, estágios, e graças a Deus, me sinto muito feliz em exercer essa profissão, que é a busca da justiça, que é a busca da efetivação, do provimento jurisdicional, da paz social, do equilíbrio social, que é o que a justiça busca, é a apaziguação do relacionamento social, que é o grande objetivo da justiça. E eu, já desde já, quero me colocar à disposição dos munícipes de Ananideu, dos nossos amigos de Ananideu, como advogado, como secretário adjunto, de educação, já quero me colocar, desde já, à disposição, e contribuir para o seu programa, para o programa da comunidade, para o programa da Rádio Mega Cidade, para a gente poder desenvolver aqui informações que levem, sem dúvida nenhuma, a algum tipo de utilidade para os nossos munícipes. Se já deixa eu te falar só uma coisa rápida, você vai entrar. Eu queria fazer um convite em nome da Rádio Mega Cidade, do programa, se eu convite para o secretário e também advogado. Se o secretário poderia, de vez em quando, estar aqui na nossa bancada, dando orientação na área de jurídica. Posso fazer esse convite? Pode, sim. Nosso ouvinte, ouvindo aí. Vamos ver. Secretário adjunto e advogado. Vamos ver a resposta dele. Já está aceito, viu, Rui Baiano? Já está aceito. O que se lê, na verdade, para a gente é uma satisfação, é uma honra, primeiramente, a gente poder fazer com que o nosso conhecimento, humildemente, possa transformar ou ajudar a vida das pessoas. Que a gente sabe que, infelizmente, o acesso à justiça, ainda, infelizmente, no país que nós vivemos, é difícil. Você tem aí a Defensoria Pública, que faz um trabalho maravilhoso, sobretudo aqui em Ananideu, mas não consegue atender todo mundo. E a gente, trazendo informação jurídica, trazendo informações que possam, sem dúvida nenhuma, esclarecer, informar, que possa, justamente, tentar fazer de alguma forma com que as pessoas, elas entendam um pouco do seu direito, sem dúvida nenhuma, nós estaremos aqui à disposição para contribuir toda sexta-feira aqui com vocês. Secretário, vamos lá. Agora, recentemente, o doutor Daniel, o prefeito de Ananideu, deu um sinal de valorização, principalmente, a área da educação, no qual você faz parte da pasta, agencialmente, com a secretária Lela Freire. Recursos para isso, como ele disse, que tem recursos, né? Não vai atingir a... não vai atingir o déficit, no caso, né? Então, há recursos para isso. Então, houve esse percentual para fortalecimento, ainda mais, na questão da educação dos professores e dos demais funcionários. Sim. Conta para a gente como se deu essa iniciativa do doutor Daniel, do prefeito de Ananideu, na valorização, principalmente, da área da educação. É importante a gente fazer um pré-histórico antecedente disso, né? É importante que o governo do doutor Daniel, ele vem prestigiando maciçamente a educação no município. Tanto é que já são, nesse primeiro ano de mandato, vejam só, primeiro ano, estamos aí um ano e três meses, já concluído o mês de março, tem mais de 53 escolas reformadas e em reforma. Ou seja, a metade, né, do quantitativo, mais da metade do quantitativo das escolas já passaram por reformas ou estão em reforma. Né? Já anunciamos, ele anunciou, inclusive, na semana passada, a UEI do Geraldo Palmeira, já foi anunciada a unidade infantil do Bem Viver e outras ainda virão. Então, ou seja, o governo do doutor Daniel tem prestigiado maciçamente a educação no município. E com relação à valorização pessoal do funcionalismo, só para vocês terem uma ideia, com a economia, mesmo com grandes investimentos no município, e basta a gente andar na cidade, a gente vê que a cidade virou um verdadeiro canteiro de obras, mesmo com todo esse investimento, o doutor Daniel conseguiu ainda recursos, né, economizar recursos e valorizando o servidor, sobretudo, da educação, conseguiu, inclusive, dar um plus, uma gratificação no final do ano, que foi recebido por todos os servidores da Secretaria de Educação, né, evidenciando e comprovando o compromisso com o governo do doutor Daniel tem para, com os servidores de educação, para com a educação. Inclusive, retroativo a janeiro, né? Não, eu estou falando isso no passado, estou falando isso no passado, aí vamos falar agora, atualmente, né, desde o início, quando foi estabelecido um piso salarial para os professores, ele já, imediatamente, sem qualquer titubeio, já disse que pagaria o piso sem problema nenhum, inclusive retroativo a 1º de janeiro, né, retroativo a 1º de janeiro. E, ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo, a toque de caixa, não só valorizando o professor, mas valorizando o servidor público como um todo, já anunciou o aumento, também, a extensão desse aumento, né, para o servidor público municipal, entendeu? Para, justamente, haver aí uma, uma atualização, né, a gente não sabe, a gente sabe, na verdade, que não vai compensar os vários anos que de deve, de defasagem que tem no salarial no município, infelizmente. Humanamente impossível. É humanamente impossível. Existe a questão orçamentária, isso tem que ser visto, que é uma imposição legal, né, o nosso gestor, ele tem que estar atento para isso, existem limitações legais, mas, mesmo com, com, com poucos recursos, mesmo com, com todas as suas limitações legais, mas o governo doutor Daniel está disposto e vem dispondo, na verdade, uma grande valorização no setor, a exemplo do que nós estamos falando aqui, a respeito desse pagamento do piso, pagamento, aumento salarial para os servidores, ou seja, hoje o município, ele passa por uma verdadeira transformação, a gente pode dizer, porque nós estamos vivenciando isso na área da educação e valorização do ensino público no município. doutor Fábio Moura, a gente teve a pandemia, isso é público notório, isso mexeu com todos os setores, nosso livreiro já falou aqui, autor também, na área dele, e tivemos, na educação, parou, parece parou dois anos, quase, não houve, entendeu, pelo menos a área, a aula presencial não, a Nani deu, depois, eu acho que no início do ano passado, começou a aula online, o Educa não viveu, essa coisa toda aí, e agora, com essa volta, essa grade curricular dessa criançada, como é que a secretaria está adequando, porque houve um déficit na questão educacional em termos de aulas, mesmo a presencial, eu queria que você se dê como é que está. Um déficit pedagógico, mas não houve nenhum prejuízo, na verdade, institucional, houve uma evolução, normal, evolução normal, de ano, então não houve prejuízo para os alunos, sobretudo aqui, ano passado, muito embora não existisse aula presencial, mas nós tivemos o Educa da Nindeua, que foi um sucesso, sucesso de audiência, mais de 140 mil espectadores, então, foi um avanço muito importante, porque o nosso alunado, ele realmente acompanhou de perto, essa ferramenta que nós possibilitamos, porque a gente sabe que o ensino digital, pelo celular, ele acaba sendo dispersivo, acaba dispersando a atenção do aluno, e na televisão, não, você consegue fazer uma maior concentração, tanto é que nós tivemos recordes de audiência na emissora que a gente fez o convênio, tanto é que a Nindeua teve um foco muito maior para a emissora, por causa do Educa da Nindeua, então, foi um sucesso, graças a Deus, nós, com essa articulação, e aí, quero parabenizar a nossa secretária Leila Freire, junto com a nossa diretora pedagógica, professora Ana Paula, que arquitetaram, organizaram esse programa, nós não tivemos um déficit muito grande na questão pedagógica para o aluno de a Nindeua, da nossa rede municipal, em virtude, justamente, desse programa, que foi um sucesso, foi um sucesso, então, a gente passou aí esse período de 2021, com essa alternativa que foi muito bem aceita pelo nosso alunado. Gente, a gente está aqui na rádio Mega Cidade 87.9, entrevistando o secretário de Júlio da Educação, doutor Fábio Moro, também estamos aqui no estúdio, com o Ilson Leales, com o Nazaré, que são, tem aquela bibliotética comunitária, o Ilson é intelectual, tem mil inscritos, já batemos um papo de 40 anos, daqui a pouco a gente vai botar ele no papo aí. Eu só queria avisar que na próxima semana a gente vai estar com o Edilson Lira, o Edilson Lira é contador, foi contador do Jornal Liberal, foi contador da Fábio, ele vai estar aqui explicando tudo de imposto, de bem, de empresa, então, na próxima semana, quem quiser saber se tiver dificuldade de formações, na próxima semana, o nosso programa, a sua comunidade está no ar, vai estar um contador aqui explicando tudo, tirando tudo, e o doutor Fábio já se predispôs a também dar informações na área jurídica também, já aceitou o nosso convite, a gente já agradece, também vai ter outra convidada, né, Silêncio? Fala aí. Nós temos também a nossa companheira Olímpia Silva, que é líder comunitária da região metropolitana, tem uma atividade muito boa no processo, principalmente na questão da malha urbana, no caso, viária, e participou do conselho da antiga CTB, e a Olímpia também estará com a gente aqui na próxima sexta-feira, nos prestigiando e levando também um pouco o seu conhecimento aos nossos ouvintes aqui da Rádio Mega Cidade 87, e não esqueceram também o Rádio Mega Cidade, o Play Store, Rádio Mega Cidade FM, não é isso? Você baixa no seu celular, baixa no seu celular aí, e você vai... O sinal se leva, olha o seu chato, vou interromper, o Wilson aqui, ele acabou de falar no programa que ele distribuiu esse Play Store, vai ter que dar o cachê para o Wilson. É quase 9 mil pessoas que acompanham ele, ele já falou que tem gente no Rio Grande do Sul, tem São Paulo, está tudo vindo aqui, viu, secretário? Está tudo, estamos com a audiência aqui, Brasília, Brasília, está vendo? Estamos aí e tal, fora o fundo também, está vendo? A gente está, a gente está aí, isso aí. O Wilson, deixa que só, posso só fazer uma pergunta para o Wilson entrar no papo aqui, o Wilson, a gente já te apresentou aqui nos bastidores, viu, gente, está o Wilson, já falei, está o secretário de educação, o Wilson, de ponta, hoje o seu espaço, o espaço, que além de ser único, é um espaço de qualidade, qualidade e tal, a gente está aqui com o secretário de educação. Ou se não, eu quero fazer uma visita lá. Ah, eu já estou em tudo. É um prazer. A gente vai fazer uma visita também na secretária. Na secretária, né? Então, eu queria saber, da secretaria de educação, o que é que pode ajudar? O César Freire, né? Que agora... É, cultura. César Freire. Da secretaria de educação, o secretário está aqui, claro, ele vai dizer, o que é que pode ajudar para movimentar, sei lá. Pergunta aí o que você quiser. Muito importante. É um prazer. É nosso. Principalmente, pela essa magnitude desse projeto cultural, que não é só exclusivo da ligaria Nazo Will. Nazo Will, porque é de Nazaré com Wilson Alinhard. Nazo Will, para ser uma coisa É o nome dos dois. É o nome dos dois. Por que razão? É um começo. É uma sementezinha. Mas só essa semente já está plantada no coração de muita gente. Meu pai sempre falava isso. Pode não ser dinheiro, mas conhecimento que ninguém rouba, isso leva para toda a geração. Para toda a geração. E o que meu pai passou para mim... É a única das coisas só de interrompendo, a única coisa que a gente leva após a morte é o nosso conhecimento. Isso ninguém nos tira. O interessante é que a cultura é tão importante que valoriza cada segundo de todas as gerações. Um bem material, por exemplo, um carro, você tira ele das redes e você começa a perder valor. A cultura é exatamente o contrário. Eu pude entender isso com muita propriedade. Agora, o que acontece com relação a essa experiência que nós estamos vivendo? que depois eu vou fazer uma pergunta. Primeiro eu vou fazer o prefácio. Para mim, para o meu amor, foi uma surpresa impressionante. A expectativa que foi criada. Eu falei assim, parece que um aso no meio do deserto é uma coisa que é tão simples, tão comum ou não. Por que as pessoas estão achando que isso foi uma coisa esplendorosa? Mas depois caiu a ficha porque algo que é escasso, algo que está quase extinto. Aí eu lembro da frase do Bill Gates quando algumas pessoas recebem os livros físicos, eles vão perder o valor. E com o tempo será tudo igual. Então, Bill Gates, que é o criador da Microsoft, ele poderia estar divulgando por causa própria e confirmando isso, mas ele fala exatamente o contrário. Ele fala assim, meus filhos têm computador, sim, mas terão que ler livros. Porque quando se lê livros, sabe se expressar bem, sabe escrever bem, e tem um mundo diferenciado, e tem um funcionário, ele consegue enxergar o futuro muito distante. E isso, para mim, foi um aprendizado muito grande porque eu simplesmente debatia isso com as outras pessoas. Por que você vai investir num livro desse aqui, por exemplo? 10 mil reais, o primeiro livro desse, 10 mil reais. Primeiro livro, que algumas pessoas estavam achando que seria um absurdo, que não tinha necessidade de eu gastar esse dinheiro para esses fins. e mais 20 mil reais para fazer essa trilogia, somando tudo, 30 mil reais. Mas eu não estou me importando com o dinheiro, eu estou me importando com o projeto que as pessoas estão vivendo esse ano de jovens chegarem lá. Eu falo assim, olha, nem lá em casa tem esse entusiasmo. Olha só, com toda sinceridade, eu estou falando ao vivo. Nem lá em casa os meus pais não têm esse entusiasmo que você tem. Então eu vou levar e tirar para casa e daqui a pouco os pais irão lá nos visitar. Mas não era só palavras, seria demagogia, é mostrar. Eu nasci no gueto, na Baixada Fluminense, Mesquita. A nossa casa era barra e bambu. Meu pai começou a construir a casa de alvenaria quando eu tinha 12 anos. E aonde nós chegamos através da cultura, foi por outro meio. Agora, paga-se um preço. Como minha filha, para chegar a major, ela se enclausurou, abriu mão de tudo. Passei tudo. Bom, resumindo isso, para ser mais sucinto, eu tive uma experiência que eu gostaria de compartilhar. chegou um professor universitário, reservando a integridade física dele, ele me falou assim, eu, um belo dia, eu botei o dedo na minha consciência, me falei, é muito pouco que eu estou fazendo aqui entre quatro paredes, que eu estava questionando isso para ele. A pessoa é funcionário público, faz o seu trabalho, depois bota para casa. Você acha que é bastante? Só financeiramente pode ser, mas é a nossa consciência, com relação às necessidades que nós temos, Ribeirinha, quilombola. E ele, quando ouviu aquele discurso, ele falou assim, eu vou me abrir com você, eu não gosto de falar do que eu faço, não gosto de horoporto. O professor também não. Mas eu saía da faculdade, ele deve estar me ouvindo, ia para os quilombolas. Eu como não conheço bem aqui, meu amor sabe, para chegar no quilombola não é fácil, ele me falou. Não, não é fácil. Não é, não é fácil. eu poderia estar descansando, mas eu comecei a trabalhar com aquela comunidade. Sete anos depois, para ser bem sucinto, todo mundo conhece, quilombola, um negão, chegou, bateu no ombro dele assim, olá professor, tudo bem? Tudo bem, todos os negros e japoneses são parecidos, se me conhecem, eu sou daquela turma, há sete anos atrás, aquela primeira turma que o senhor começou a dar aula, ah, sim, 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 eu quero te dar uma resposta, quero te dar uma satisfação, daqui do teu trabalho. E uma notícia é boa, ele falou assim, não, pode me contar, hoje eu sou formado em direito. O professor, as lágrimas, desceram rapidamente, ele falou assim, calma professor, não precisa ficar emocionado, não, eu quero te falar mais, a segunda notícia é boa, qual? A segunda turma, tem um que está se formando em medicina, ele chorou, e eu chorei com o professor. Resumindo, esse nosso trabalho, e eu já tive a oportunidade de conversar com o excelentíssimo senhor prefeito, inclusive até o ex-secretário também, quando na administração do excelentíssimo senhor prefeito, o pioneiro, conversei pessoalmente com ele, dizendo o seguinte, isso aqui é um projeto, é uma celulazinha pequenininha, são três anos de contrato, e graças a Deus por ter três anos de contrato, para não desistir, é um compromisso que eu tenho que ter com sessenta e seis anos, cansado, eu fiquei duas semanas com problema de coluna que eu não podia nem... É o menino, olha, sessenta e seis, é, as horas só trabalhando tanto assim, pegando peso, mas, eu participei de algumas reuniões, quem estiver ouvindo vai saber disso, várias reuniões na secretaria, tanto de cultura comunitária, infraestrutura, é, para implantar uma biblioteca naquela praça, não uma biblioteca comunitária com um prazo determinado de três anos, porque a razão, depois que se cria uma família naquela livraria, três anos de convivência, criamos várias famílias, eu fico imaginando o seguinte, a visão futurística no final desse ano, 2022, que encerra três anos de contrato, eu não sei nem se a proprietária vai ter interesse de renovar, porque não depende da gente, ah, mas a livraria fechou, por quê? O Wilson desistiu? Não, não depende, ele está pagando aluguel, tudo certinho, fazendo tudo certinho, tudo direitinho, por isso que eu participei das reuniões e pedi, pelo amor de Deus, não para mim, para a comunidade, implante uma biblioteca pública nessa praça. A resposta inicial, não tem espaço, antes da revitalização, depois, rapidamente foi fechado, inclusive, eu até participei pelos representantes da comunidade mais antiga, que eu estou há pouco tempo aqui, pastor Ferreira, que também está assistindo, obrigado, pastor Ferreira, por ter participado das reuniões, e lá foi apresentado o seguinte, a praça já está com todo o projeto pronto, inclusive com a licitação já concluída e não tem condição de colocar mais nada lá dentro. Eu fiquei triste, mas está bom, não posso fazer nada, a praça fechou, foi feita a revitalização, reforma é reforma, mas o que estava lá de fora, que eram os quiosques, foram colocados para dentro do que era novo, era uma reforma, então a cultura continuou, nada contra. Mas quando você faz uma reforma no seu apartamento, tem que mudar alguma coisa, mas não foi mudado, eu fiquei triste até mesmo pelos representantes do poder público de analisar uma biblioteca que necessitaria apenas de 12 metros quadrados, porque eu fiz todo o projeto, pode ser um quiosque, e dentro do quiosque fazer tipo home, é feito isso em vários estados, combi, ônibus, tal, então fizesse isso e colocaria ali para ficar definitivo, porque a gente está vendo o resultado de crianças de ir para lá, e perguntando, tio, eu posso ficar aqui sentado aqui na biblioteca para estudar? Aqui é o lugar mais apropriado, teve um aluno que falou assim, aqui é o meu lugar, não foi, amor? Aqui é o meu mundo. É o meu mundo. Olha depois a gente... Sim, Wilson, agora rapidinho, para ver que o tempo está correndo. Bom, eu estou explanando tudo isso para explicar o seguinte, não foi possível, tá, beleza, só que através desse projeto da lei Rouanet, nós fomos beneficiados e a segunda rodada de conversação foi o seguinte, já que não tem, porque já foi feita a licitação, me garante pelo menos um espaço, excelentíssimo senhor, doutor Daniel, o senhor está assistindo isso, o senhor sabe disso, me garante pelo menos um espaço que eu tenho dinheiro, eu vou investir, pode colocar o nome, até da prefeitura, eu não estou me importando com isso, porque eu não quero holofote, mas beneficia os jovens, que isso é tão importante, para a gente desviar esses jovens de um caminho errado, porque quando a mente está ocupada com coisas boas, mas, olha, não consegui resposta até agora, o apelo que eu estou fazendo aqui ao vivo, que o excelentíssimo senhor, prefeito doutor Daniel, juntamente com a sua equipe na área cultural, faça isso, porque nós estamos numa contagem regressiva, está faltando nove meses para encerrar o contrato, e eu fico com o coração partido, alguém chegar na libreria e está fechado, pode ser um bar, pode ser qualquer outra coisa, e os jovens vão ficar frustrados, então eu estou fazendo esse apelo ao vivo, que alguém possa, pelo menos, abraçar essa ideia de colocar uma biblioteca pública ali para os jovens, porque ele está vendo o resultado, perfeito, importante. Bom, rapidamente, é importante frisar, viu, Wilson, uma grande satisfação estar aqui com você, viu, você é um idealizador e a gente vive de sonhos, né, se a gente sonha transformar a nossa sociedade, a gente tem que ser aquele beija-flor que quer apagar o incêndio na floresta, se todos os beija-flores se unirem, apagam o incêndio, se todos nós nos unirmos, certamente nós teremos uma educação de vanguarda, eu, não sou, a minha história é muito diferente da sua, eu nasci e me criei, num bairro pobre, estudante, passei por todo o meu ensino na escola pública, desde o primeiro grau até a faculdade na Universidade Federal do Pará, então eu não tenho dúvida, Wilson, que a educação é a salvação do mundo, é a esperança de todos, mas em relação ao que você falou do seu projeto, é importante se orientar que você apresentasse um projeto, não só para a Secretaria de Cultura, porque isso aí é alçada da Secretaria de Cultura, mas de repente até para a própria Secretaria de Educação para a gente poder analisar, tecnicamente, porque isso tem que passar por um estudo técnico de viabilidade, orçamentária, pedagógica, para saber realmente até que ponto, sem dúvida nenhuma, pode ser, pode ser, pode ser avançar nessa construção, mas eu entendo que é perfeitamente possível, eu acho que a Nani Deva precisa e eu tenho certeza que o nosso prefeito está sensível a essa causa, não tenho dúvida, tanto é, já se cogitou uma biblioteca móvel, eu acredito que você logo ouviu falar, logo no início da gestão, mas por questões legais, não foi possível ir para frente, mas o prefeito sem dúvida nenhuma está atento e nós levaremos isso, complementando, na segunda-feira nós tivemos reunido com o prefeito, o Instituto IETAM daqui de Nani Deva, que vai levar cursos profissionalizantes a todos os jovens, inclusive adultos, cursos de aperfeiçoamento, para aquelas pequenas profissionais que hoje já, por exemplo, o profissional já é já é mestre de obra, mas ele nunca fez um curso na vida, ele é mestre de obra pela vida, formado pela formação da vida, mas ele nunca teve um certificado, nunca teve, nunca participou de um curso, nós vamos proporcionar, o município vai proporcionar isso, para que ele possa justamente fazer um curso, ele não tem a teoria, ele tem a prática, ele vai ter a teoria e vai ter a certificação para enriquecer o currículo dele, para enriquecer culturalmente, para ele poder justamente até incentivá-lo a procurar outros cursos ou quem sabe até uma faculdade, então, nós já estamos na tratativa disso, se Deus quiser, nos próximos dias, aí no próximo mês, o município, através do governo do doutor Daniel, vai estar proporcionando isso a todos os cidadãos de Ananidão, e conte com a gente na educação, com o seu projeto, que a gente puder ajudar, que a gente puder levar o conhecimento do nosso prefeito, do nosso secretário, leia, para poder fazer uma avaliação do seu projeto onde está a disposição. Eu herediço de coração. É isso, o jeito está vindo ao vivo, o programa aqui vai ser cara a cara, frente a frente, entendeu? 11h44 na nossa grande Ananideua e grande Belém, né? Daqui a pouco eu vou dar o clima, ali não tem o clima, não tem o clima ali, aquele 24 graus, mas aqui no estúdio, né, aqui está 24 graus, eu estava falando, viu, isso, que está acontecendo um negócio interessante, eu estava conversando com o Celeste do Carlos, eu falei, Celeste, eu estou reparando que a temperatura de Ananideua, ela está batendo 23 graus, geralmente, de manhã cedo, e à noite, para quem é da região norte, sabe que isso é quase glacial, né? E ela dá uma aumentada para 26, mas teve um dia de tarde que estava 24, aí a gente está começando a publicar, e o Celeste falou, rapaz, eu também me interesso por esse negócio de clima e tal, mas se a gente de parabéns, rapaz, o clima é um negócio pesadinho. 24 está muito bom, né, para quem não gosta de calor, ainda não bateu, eu tenho, olha, agora mesmo está 28, é que jeito, está 28, está vendo? Lá fora, aqui está 24, 28, está tendo 23, 28, entendeu? E a filha falou que no Rio está 40, sensação térmica, 36, em janeiro, a gente viu até a chuva lá na minha terra, na Bahia, que saiu destruindo no meio do mundo, lá em Minas Gerais as barreiras, tudo isso é um clima, é natureza, a gente, aí eu fico observando quando cai mesmo a chuva, eu digo, rapaz, será que vai chover? E o clima interessante, a gente deu a ter esse clima gostoso, de 23, está dando 23, também quando bate 30, 31, o bicho esquenta, mas pelo menos aqui chove, tem lugar e leva isso, como lá do Rio, tem um bocado de dias, Brasília, Brasília, três meses de chover, eu passei em Brasília, agora em fevereiro, grau, sangra, barra, 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 minas e tal, aí o clima, rapaz, o clima é um negócio, graças a Deus aqui, a Nandeu, chove, mas aqui seca, choveu e psss, agrada gregos e troianos, é, agrada gregos e troianos, entendeu? E baianos. Até a administração aqui, a Nandeu aqui sempre teve, e canionca, a Nandeu aqui sempre teve, viu, ela sempre teve um índice de saneamento baixo, né, mas é o que a gente vê, o secretário falou, a Nandeu virou um carteiro de obra, e essa administração já está apostando nessa questão de melhorar o saneamento, está fazendo, infraestrutura, infraestrutura, Maréguaçu aqui próximo, onde no lado sul, o Arirê, eu estava vendo, está bonito aquele negócio. Exatamente, um detalhe de informação que eu obtive em 2020, é bom a gente apurar, porque um dia qualquer informação tem que apurar, que Belém, é a quarta cidade que mais lê, você sabia o que é isso? Mas o quê? A quarta cidade que mais lê no nosso país. Olha, eu fiz que ia ser até para mim, meu amor, meu amor, eu estou me arrumando uma piada. Porque Belém, a Nandeu é quase justo, então a Nandeu deve estar nesse Macórdia. A Nandeu deve estar nesse Macórdia. A Nandeu deve estar nesse Macórdia. Talvez quem saiba, a Nandeu seja a quarta, e o Belém está pegando a rebote. a educação no município despontou do ano passado nós tivemos um boom muito grande nós tivemos saltamos aí de 38 mil matriculados para mais de 40 mil agora em 2022 então esse é um número muito importante, isso evidência que nossa evasão aí está zero o ENEM também se destacou muito tem uma professora que está ajudando muito ou seja, graças a Deus, a Nani Deus como sempre, vem se destacando eu quero passar também uma observação para os jovens o estado onde eu estou a gente está cometendo algumas gafas, a gente erra muito duas jovenzinhas estavam na nossa livraria e meu amor, olhando assim pelo tempo, perguntou assim, você está procurando o livro para o ENEM que é concorrência muito naquele período estava próximo do ENEM ela falou assim, não, já sou formado inclusive bem em cima eu falei assim, amor agora a gente não vai errar para baixo a gente vai errar para cima todo mundo que entra aqui é doutor isso aí todo mundo que entra aqui é doutor isso aí todo mundo que entra aqui é doutor isso aí tudo vai errar minha filha concursada aí ela quando chegou para se apresentar na escola já que pega essa deixa aí ela não via agora que fez 27 anos então ela não vou ficar falando tanto que pai ela já teve a estrada e tal e chegou lá então aí a secretaria eu estava com ela que eu fui em outro estado aí eu fui levar ela e tal daqui a pouco a secretária de escola você vem ver a questão de matrícula as matrículas eu olhava lá para a aula não, não, eu sou professora eu sei que você vai ficar daqui e ela hoje já teve a minha filha tirou o mestrado dela com 24 anos ela estava no mestrado tentava doutor mas deixa lá o assunto é minha filha aqui meu pai pai babão é o rico secretário eu queria saber do senhor como é que eu já falei da questão da da grande escola lá também eu queria saber porque parece que tem um processo de reforma de escola pelo menos antes que a gente cobriu que a gente também faz nós temos nosso óculos televisão, rádio e nossas páginas o Nune Deu debate por sinal é da minha equipe e o jornal de Nune Deu que é o jornal mais antigo do município aqui o Edirão Chefe fazer uma propaganda aqui por Sile para ver se ele paga meu salário ele paga em dia viu gente não estou dizendo não e encaixar inclusive a pergunta que o secretário agora põe também a questão da qualidade das obras que estão sendo implementadas é isso que eu quero saber como é que está o espaço físico é de primeiro mundo a gente tem que ser assustado chega lá a unidade de saúde não vou nem comentar mas as escolas a gente se assusta o padrão que está tendo quem viu antigamente não foi nada mais hoje é de padrão de rede privada nesse ponto é o doutor Daniel esse ponto também também mas um ponto o doutor Daniel sempre tem batido muito forte cobrado de todos os servidores é a questão da qualidade e a qualidade sobretudo a qualidade sem dúvida nenhuma estrutural que é o que ele está fazendo buscando recursos para estruturar e aí você vê hoje as nossas escolas inclusive vou dar aqui o exemplo hoje da creche irmã Dulce que está sendo referência com o quintal pedagógico que o quintal pedagógico é uma referência hoje no estado do Pará uma das únicas creches que tem quintal pedagógico aqui uma estrutura incrível que não existe em nenhuma rede privada de ensino não existe é desafiador o que foi feito mas é aquela posição marcante que o doutor Daniel tem deixado é justamente de investir e não ter economia nesse investimento quando se trata de educação valorização na estrutura e valorização no servidor para justamente reverter o resultado que é isso que ele tem cobrado ele está dando a estrutura valorizando o servidor mas quer o resultado ele quer educação com a qualidade ele quer que o aluno realmente seja alfabetizado ele quer que o aluno realmente tenha progressão institucional para que justamente a gente possa fazer o que o índice do município ele suma já houve um aumento do índice e se Deus quiser nós avançaremos em 2022 e falando nas reformas a ideia é no máximo até o final do mandato do doutor Daniel para todas as escolas estarem reformadas no município pois é meu dia nós estamos já de 11 horas 11 horas e 52 minutos da nossa querida Danilo a cidade da indústria e do progresso viu secretário eu gostaria das considerações finais do secretário e do nosso companheiro Wilson Nazaré nós temos 4 minutos para que a gente possa nos dar o checkmate de hoje o Wilson Liales Nazaré as considerações finais de vocês bem eu quero agradecer essa aula que vocês deram para a gente foi um grande prazer estar aqui junto com o secretário do nosso município é muito bom e estamos aqui muito satisfeitos muito agradecidos e desde já obrigada e até a próxima a NASA Will está aberta a todos de braço aberto esperando vocês tá o Wilson eu quero agradecer pelo convite também a todos os ouvintes é uma honra poder estar nesse programa ao mesmo tempo ao lado do secretário que a gente fala a mesma língua fala de educação porque eu não gosto de misturar uma coisa com a outra a educação já é tão complexa sem entrar outras coisas ideologia então isso complica eu fico realmente lissungiado de estar podendo participar desse programa e ao mesmo tempo contribuindo de alguma forma mesmo que seja bem singelo mas essa é a contribuição significativa que vai ser perene para todas as gerações doutor Fábio primeiramente quero agradecer todos os nossos ouvintes que estão nos honrando com a nossa audiência das redes sociais do meu Instagram para quem não me segue ainda é arroba Fábio Rogério Moura eu tenho dois dois instas e o outro Fábio Moura Oficial me sigam lá viu o Wilson também quero deixar o convite muita satisfação muito honrado parabéns pelo projeto de vocês vou lá visitar obrigação minha e vai ser uma satisfação com esse projeto de vocês tá bom obrigado Rui obrigado Silé estou à disposição quero agradecer parabéns pelo espaço e estarei aqui com vocês sempre me colocar à disposição de toda a população de Ananideua como secretário adjunto da SEMED como advogado e como cidadão ananideuense também e amigo de todos muito obrigado e se Deus quiser até a próxima semana já é o que sabe você já tem o compromisso de estar aqui na bancada viu doutor para o pessoal ligar dar informações a questão jurídica e outros assuntos da área gente deixa eu falar juntos somos mais fortes nós temos notícias muito boas agora que vai passar acompanhando no próximo programa a gente conversou sobre sorteio eu pessoalmente não gosto de sorteio não sou chegar a sorteio então a gente resolveu a gente receber um apoio do pessoal da Ação Cidadania Contra a Fome com o convênio eles tem o convênio com a Petrobras nós temos o convênio com a Ação Cidadania então eles fizeram uma doação para a Associação de Presidência de alguns cupons de Vale Gás então nós vamos doar nós não vamos sortear eu digo esse negócio de sorteio é complicado a gente vai ficar aqui no próximo programa quem ligar primeiro ganha leva perfeito não é melhor e vou trazer outras novidades também o secretário já está assistindo viu gente então a gente vai estar aqui já com com essa novidade e a gente convida as pessoas a estar participando do programa na próxima terça-feira sexta fala aí diz aí termina você que é o decano na próxima sexta-feira nós estamos de volta aqui com o programa a comunidade está no ar e trazendo essas notícias maravilhosas com a participação da Olímpia Silva na Ilha Comunitária e também do contador doutor Edil Surira gente tem no final uma boa tarde para todos vocês papai dos céus uma benção e um beijo do coração tchau tchau